Olha, o salmista Azaf escreveu no Salmo 73, 23, uma mensagem muito séria. Ele disse assim, assim me embruteci e nada sabia. Ero como um animal perante a ti. Meu irmão, tem cada operação do diabo que faz com que a gente fique fechado, um verdadeiro bruto que não entende nada. Ele disse que nada sabia. Era como um animal perante Deus. Não seja, não seja aquele animal de carga, não, jumento, burro, nem o cavalo que carrega a pessoa. Seja um homem diante de Deus. Ou se você é mulher, uma mulher diante de Deus e diante dos homens também. E Deus vai lhe usar muito. Essa pessoa recebeu uma benção. O que você sofria? Tive deslocamento do calcanho e o doutor falou que ia ter que operar, senão não andaria nunca mais. Como é que você estava andando antes? Nem que de lado, assim, de bando. Há quanto tempo teve esse deslocamento? Um mês e dois dias. Está livre agora? Não anda normal agora? Aí pessoal, olha Jesus. Agora vamos orar. Pai, eu quero que o teu povo se levante, o teu povo se assuma, o teu povo se torne verdadeiramente numa benção. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas, repreendo todo o mal e digo, saia, vai embora, desapareça, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto